Volta aqui pra três. Aqui? É, três. Voltamos. Quero mostrar, olha a luz que está brilhando. Seu farol de LED. Olha a luz que está brilhando em você. São os faróis de LED. Estão ansiosos, né? Nós também. Vai, Mário Verdão. Deixa eu, mais uma vez. Vai, Mário Verdão. Vai acabar a bateria. Bola, diretor. Boa sorte. Vamos colocar o controle aqui na 2. O pessoal das nossas redes sociais também está aqui, olha. Boa. Agora. Boa sorte. Uhul. Valmir Luiz dos Reis do Nossa Senhora das Graças. E comprou na Forte Fios. Valmir, está aí? Já liga pra ele. Liga pro Valmir. Oi. Valmir? Alô. É o Valmir? Oi, sou eu. Êêêê. Está feliz? Meu Deus do céu. Estou acreditando até agora. Valmir, é sua. É sua. Essa bike é sua. Fala pra mim, quanto é que você gastou lá na Forte Fios? Na Forte Fios, eu acredito que eu tenha gastado uns, não sei ainda, uns 50 reais, 40 e poucos reais. Olha aí, Israel. Que isso, aí. Já sabe, vai ficar com a magreja, vai ficar com a bicicleta pra você, pra trabalhar, passear? Opa, com certeza. Você faz o que da vida, meu amigo? Eu sou profissional de educação física. Olha ele. Olha que bacana. Ai, moça, que eu não tô acreditando. Ele tá viajando. Você não tá aqui em Três Lagos? Não, eu estou de viagem, mas eu chego a semana que vem. Você está onde agora? Eu estou na minha cidade, minha terra natal, né? Porque até então eu mudei pra Três Lagos pra assumir as aulas, né? E eu trabalhei como professor, mas só que a minha residência é aqui. Aqui é onde, meu amigo? É em Tupi Paulista, que eu nasci, eu me mudei pra Três Lagos, entendeu? Valeu, Valmir. Muito bem, Valmir. Bom, você chega até terça-feira? Até terça-feira eu estou aí. Terça-feira, às 11 horas da manhã, estarei aqui esperando eu e a Mário Verdun pra fazer a entrega desta bicicleta aqui, diretor. Meu Deus do céu, eu acredito ainda. Com a luz de LED que vai ser do Valmir. Muito bem, Valmir, parabéns. Valmir, parabéns e muito obrigada por ter participado e acreditado na nossa promoção. É isso aí. Sim, sim. Valeu, Valmir, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado. Fechamos, dona Mário Verdun. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, diretor, por ter ligado pra ele. Nossa, que emoção, imagina. Bacana, hein? Bacana.